Aqui a escola é do campo, mãe de campo, capitães de Santo Amaro também, capitães de Pujuca, da festa do futebol, aqui em Santo Amaro da Purificação Bahia Brasil. Aí nadigou o capitão da seleção de Santo Amaro. Na linha da festa aqui, em Santo Amaro da Purificação, Pujuca e Santo Amaro, um jogão de bola. Daqui a pouquinho vamos lá, com certeza aqui no tapete verde da Arena de Santo Amaro. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida como dia. Aqui a galera presente aqui na Arena de Santo Amaro, também também do Brasil. A vida! A vida! A vida!